Então é isso aí gente, agora vai vir o Mano Proceder aqui e lançar um som pra vocês, né? E aí eu queria que ele falasse um pouco da história dele aí, ele que é um paizão, né mano? Agora o cara é fogo, mano. É isso aí, vamos lá de solo pessoal, seu Proceder. Eu, na verdade, eu tenho pouco tempo na área da música, tenho pouco tempo que tô começando agora, né? Eu comecei, mas eu já representei o hip hop já uma vez. Várias vezes, na verdade. Falaram que essa é a tua primeira live. Minha primeira live. Tá nervoso? É, né? Bate nervosinho, mas a gente sabe levar, né? Vai levando. E... Olha o Mano Feio aí. Eu comecei no break, no break em 2008 a 2010. Comecei com 11 anos de idade. Comecei a dançar, né? Break, participei do... Do Revolução Scannibal, os Krio, que é um grupo de break. Muito antigo já. Queria mandar até um salve pro Cabrui. Cabrui sempre representando aí o Mano Fleboy também, que é um dos principais do grupo, que foi ele que organizou, né? Tudo que ele que começou... Fez acontecer, né? A Krio, a Krio de break. A Krio de break. Eu lembro do pessoal dos Cannibals, se for o mesmo, uma Krio bem antiga, porque... Eu lembro que eu era moleque lá em 2002, 2004. E aí eles estavam lá na Betanha, eles ficavam lá no Padre José Anchieta. Eles dançavam lá, tinha uma moçada bacana, era só break também. A galera do hip hop sempre representou bacana na comunidade lá. O movimento já foi maior do break, né? Já comparado com hoje, hoje a porcentagem é menor. Mas antes era em todos os lugares, né? Era nos colégios, nos palcos, qualquer lugar que a gente passava, a gente via... Tinha o pessoal do Geração 2000 lá no Morro da Liberdade. Isso. Chapéu de Palha. Chapéu de Palha tinha... Vários cantos no mutirão. E eu comecei cedo no... Eu entrei no movimento cedo, né? Sem saber onde que eu tava, mas pelo talento, pela galera dançando assim, me admirava, ou me admirava, né? Isso que fez eu participar naquelas festas juninas, sempre rolava, né? Festa junina, rolava aquelas... aquelas partes de break. E meus sonhos é referente a isso, entendeu? A break... Sempre envolvido ali na comunidade. Break, a favela, o skate, a humildade, né? Que prevalece sempre. Representa também o skate aqui no meio da moçada. Acho que só ele não, né? Tem mais gente aqui do skate. Galera do skate aí, ó. É, o Ralefos também, lá da época do Bilhares, eu lembro dele. Do Bilhares. Quem? Tu também andava de skate, eu também andava de skate. Andava de skate lá na Betanha. Um salve pro pessoal aí, mano. Pedro Boca. Um salve pro Balão. O Balão, o Bucid, a galera que andava com a gente lá na Santa Helena, mano. Um abraço pra vocês aí. Se eu começar a mandar salve pra galera... Salve pro Camarão, Camarão aí. Eu não vou sair daqui se eu for começar a mandar salve pra galera, porque são muita gente, é muita gente. Então, quem tá aqui, quem tá me vendo agora, tá ligado. Eu queria mandar um salve pra todos eles, né? Não dá pra me citar os nomes, todos os nomes, mas vocês sabem quem são vocês. Então, eu tô mandando um salve pra vocês e... Calma, calma o coração. Calma o coração. E é isso aí. Agora ele vai mandar um beat pra vocês aí, né? Vou mandar um som aí, né? Já tá com o mic aí, hein? O nome da música é Somos Nossos Próprios Psiquiatras. E é isso aí. Essa música aí, ela tem mais acesso no YouTube. Eu lancei há... Vai fazer um ano, mais ou menos. Música Somos Nossos Próprios Psiquiatras. Música de conteúdo aí. Motivar a galera. Vamos lá, vamos lá. Hugo Procedezo, na norte do Brasil. Somos nossos próprios psiquiatras. Música de conteúdo aí. Família presente, somos descendentes. Sabemos o que fazemos, absolutamente. Hoje em dia não somos inocentes. Ficamos conscientes do que vem pela frente. Se agilizamos pra fluir de repente. Calma que eu sou demente. No palco a coisa é quente. Enquanto eu tô presente. Sei bem que me entende. Liberto minha mente. Vivo literalmente com meu pé no skate. E a minha fé pelo mundo. Sou extremo skatista sem rumo. Chegando na área mostrando meu conteúdo aí. Sigo com calma, muito intuito, não me iludo com nada. Não vivo esse absurdo. As coisas que vivo é diferente disso tudo. Conquinte seu espaço, entendo das coisas que conquistei. Não foi fácil das vezes que desanimei. Durante muito tempo eu almejei e conquistei. Uma vida no break. No skate na bike. Uma viagem no surf. Porra, essa é minha vibe. Diversos esportes, emoções diferentes. Geração passada, geração presente. Atividade, somos descendentes. Exercendo criatividade, personalidade é parte da gente. Descendo e me inspirando em coisas boas. Me inspiro em viver amanhã e ser viral. O dia, paro para esclarecer. Através do meu poder, de destilar essa energia. Chego na moral, com senso moral. Se liga nesse astral, é muito sensacional. Cabelo é boy, é brown. Skateboard irracional. Que a mulherada paga um pó e a malandragem passa mal. Vem que coessa pros manos. Tanto branco como preto. Somos imperfeitos, ninguém é perfeito. Não sou dono dos meus olhos e de tudo que vejo, irmão. Não sou dono de nada. Não sou dono de nada. Não sou dono de nada. Seja você mesmo, seu psiquiatra. Se mantém esperto, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi o que eu almejei. Conquistei melhoria pra melhores dias. Chapa. Seja você mesmo, seu psiquiatra. Se mantém esperto, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi o que eu almejei. Conquistei melhoria pra melhores dias. Chapa. Veja você mesmo, seu psiquiatra. Veja você mesmo, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi o que eu almejei. Conquistei melhoria pra melhores dias. Chapa. Tô presente, somos descendentes. Sabemos o que fazemos, absolutamente. Hoje em dia não somos inocentes. Ficamos consciente, o que vem pela frente. Agilizamos pra subir de repente. Calma seu demente, no palco a coisa é quente. Quando eu tô presente, você vem quem me entende. Liberto minha mente. Vivo literalmente com o pé no skate. A minha fé pelo mundo. Sou extremo skatista sem rumo. Chegando na área, mostrando meu conteúdo. Sigo com o pé, muito intuito. Não me iludo com nada. Não vivo esse absurdo. As coisas que vivo é diferente disso tudo. Se o pau sumir, eu vou expressar o carro. E outros por crime, eu entrei e volto com tudo. No pé, no skate, na pé. Na direção pra melhor a minha condição. Eu te protesto, progresso, pesares sem teto. Ando pelo certo, não sou perfeito. Mas se não tem defeito, represento o break skate. Sempre mantendo o respeito. Em todas as zonas, em todos os lugares. Busco melhoria, pára pelos ares. Pára minha família, amor pela arte. Pô na obra de skate por toda a cidade. Foco em fazer o meu legado. Buscando aprendizado, com dois eu tô ligado. Fazendo som, pra tocar nas rádios. Na sintonia da favela, moro. Afinal, todos somos elas. Um rolamento escoriado, fazendo missão. Daquele jeitão, sempre todo folgadão. E o mic na mão, essa é a minha função. Pra desestressar, vamos de sessão. Pegar esse feijão. Gente não importa, a gente sempre volta. Sem nenhum revolto e várias histórias. Contudo, várias histórias. E várias histórias. Seja você mesmo, seu psiquiatra. Se mantém esperto, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi que eu almejei. Procurei melhoria pra melhores dias. Chapa! Seja você mesmo, seu psiquiatra. Se mantém esperto, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi que eu almejei. Contistei melhoria pra melhores dias. Chapa! Seja você mesmo, seu psiquiatra. Se mantém esperto, veja quem te atrasa. Tudo que eu sei, foi que eu almejei. Melhoria pra melhores dias. Chapa! Melhores dias! Procedendo a voz, o moleque é bom pra caralho. Tamo junto aí, galera. Cultura é skateboard, mano. Break, tá ligado. Segunda música, eu vou cantar. Sessão de skate por toda a cidade. Essa música aí. Tô fazendo uma homenagem pro meu irmão, Caçula. Isso foi há pouco tempo. Há um ano atrás. Ele morreu, foi assassinado. E eu ainda cheguei a mostrar a primeira parte pra ele. O refrão já é homenagem. Nessa sessão, sou skatista do Bumbap. Nessa sessão, vou evaporar o estresse. Sou skatista do cash, geralmente sem cash. Valorize, inverte nos skates, nos raps. Cuidado com os vermes, os seus vermes te fazem muito vítima. Vítima, levagem cerebral, maior aula moral. Outro dia, esquece, apodrecem. Hoje não favorece dignidade e respeito. Simplicidade, harmonia, prazer. Era estar com os parceiros. Verdadeiro no dia a dia, com alegria, sabedoria. Cavalo doido do skate, guia, desde criação. No estilo cachorro louco, no tom de revolto. Batendo de frente, louco por louco, pente por pente. Subem de mar. Vamos descarregar o pente contra o dente. É lógico pra você aderir. Não é foda. Vamos ficar ligado na pobreza que impera. Na favela, injustiça, filantragem. Vamos acender o cachimbo da paz. Pra evitar mais guerra nessa pequena selva. De ferro, com grato e asfalto. Amo salto, mas encabulado. Com a miséria, a guerra. Desse o mineiro e córdia. Nas vidas que se foram. Por causa das discotes. Que pô, que pô. Sem plantas armazenadas. Em nossas memórias. Momentos alojados. Em nossas histórias. Momentos felizes. Momentos de glória. Tudo pelo sorriso. Da minha família se implória. Vamos se encontrar no final da história. Parte. Vamos se encontrar e matar a saudade. Fazer nossas viagens. Sessão de skate. Por toda cidade. Tem pranhas armazenadas. Em nossas memórias. Momentos alojados. Em nossas histórias. Momentos felizes. Momentos de glória. Tudo pelo sorriso. Da minha família se implória. Vamos se encontrar no final da história. Parte. Vamos se encontrar e matar a saudade. Fazer nossas viagens. Sessão de skate. Por toda cidade. Sessão de skate. Sem limite. Fronteira. Minha felicidade é curtir a liberdade. Sou simples estriteiro. Vivendo no asfalto. Procedendo. Estes soltos de skate. Quando alto. O pensamento aguço. E no estado. Na malave. Mas com o governo. O fute se torna inevitável. Um skate pelo mundo. Sem rumo e direção. Remundir o skate com a maior motivação. Sei que não é fácil. Encarar todos os fatos. Com o coração abriu. E o vingado sumiu. Certo pelo certo. Nessa vida adquirando. Jogos contra o alto. E represento o que admira. Ter amor pros seus pais. Pra sua mulher e minha. Ter amor pro seu irmão. Valorize sua família. Cuide da sua saúde. Por um ângulo da vida. Subi pelas margens. Remi pelas avenidas. Seguindo em frente. Cantando pela gente. Dessas luzes. Que se tua realidade é nutrua. Como é morrer. Pra esse mudou. Cheio de lixos e lugares imundos. Que inundam a cidade. Andar de skate é arte. Nós somos todos vírus. Fazendo nossa parte. Destruindo tudo. Nosso planeta. Vamos preservar. A nossa natureza. Nessa sessão. O que você aprendeu? O homem vai ensinar. É terapia. Bem-estar. Família. Valorizar. Preservar. Natureza. Momentos. Aproveitar com a humilde sutileza. Lembra-se armazenadas em nossas memórias. Momentos alojados em nossas histórias. Momentos felizes. Momentos de glória. Tudo pelo sorriso da minha família sem glória. Vamos se encontrar no final da história. Parte. Vamos se encontrar. E matar a saudade. Fazer nossas viagens. Sessão de skate. Por toda a cidade. É. Sessão de skate por toda a cidade. Uma homenagem para o meu irmão que eu fiz. Sessão de skate por toda a cidade. Bart. Nado Bart. Logo mais. Já, já. Vamos ter as tracks. Com seu EP. Somos tão jovens. Vamos. Estamos todos ansiosos, né? Para. E para esse tão esperado EP, né? Que a galera. Viu, né? A gente que está sempre perto dele. Viu como foi o procedimento. Demorou bastante. Muito trabalho. Correria. Vai e vem. Toda hora sobe e desce. E queria agradecer o Doni. De novo, né? Primeiramente, agradecer o Doni aí. Pela oportunidade aí. Por ele ter dado essa chance aí de cantar aqui, né? Nesse momento aqui tão especial, né? Que é esse EP. Esse EP que agora. Já, já vamos ver o Doni contando. Eu estou... Queria me desculpar também pela minha voz, porque aqui está muito frio e... Eu estava vindo de beber uma água aqui faz hora. Eu fui ali também, mas esse frio aí está atrapalhando um pouco. Muito obrigado, galera. Quero agradecer a todos. E aí eu vou mandar um salve aqui para o pessoal da minha quebrada aí. O Marte, o Nenê, o Mano Ed, toda a galera ali da Zona Norte. Ele dão muitas Oliveira, Novo Israel, Terra Nova. Tem uma rapa aí. É nóis, rapaziada? É isso que se vê. É nóis, né? Exato. Valeu. Obrigado, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.